A saúde é uma área cercada por mitos e receitas caseiras. Sempre tem alguém que sabe o que fazer em caso de gripes, resfriados e dores de ouvido. Mas que receitas realmente funcionam? O que é mito e o que é verdade? Quem vai responder isso pra gente é o especialista. Resfriado. É uma gripe leve? Não. Isso é uma mentira. Resfriado é uma infecção causada por um vírus específico que é chamado de rinovírus. Tem outros vírus, mas o principal é o rinovírus. A gripe é uma outra doença, também viral, mas causada por outro grupo de vírus que são os influenza. Então são doenças virais, respiratórias, mas diferentes. Quando estou com gripe, o que eu posso fazer em casa? Bom, a primeira coisa é o que não dá pra fazer em casa. Não dá pra confiar em automedicação. Até porque, um detalhe bastante importante, a gente não pode ter certeza se aquilo que a gente está sentindo, quando dói um pouquinho a garganta, tampa o nariz, dói a cabeça, tem uma febre e dor no corpo, certeza absoluta de que seja gripe, não há como afastar a possibilidade de que seja uma dengue ou alguma outra doença. Então, às vezes, uma automedicação com algum medicamento de algum grupo que tenha risco, até em suspeita de dengue, pode não ser adequado. Então, o que dá para fazer? Automedicação de forma alguma, bastante hidratação, tomar bastante líquido, evitar o gelado, que é aquele líquido com a temperatura próxima do gelo, frio excessivo, e soro fisiológico no nariz pode e deve ser usado com muita frequência e com muita intensidade. Não é nenhum medicamento, é aquele soro de meio litro mesmo, que usa para inalação, a gente orienta a pingar direto no nariz, para poder limpar o nariz e diminuir o risco de complicações da gripe. É verdade que pingar algo quente no ouvido melhora a dor? É difícil responder verdade ou mentira, até porque não deve ser feito isso em hipótese alguma. Então, a gente desaconselha que se pingue qualquer tipo de substância no ouvido, por vários motivos. O primeiro deles é que pode complicar algum tipo de infecção específico. Segundo, a substância que você vai pingar ou colocar no ouvido, pode depois permanecer dentro do ouvido e além de uma infecção, você poderá ter que fazer a remoção de um corpo estranho. E a gente não pode esquecer que também pode piorar, às vezes, uma situação inflamatória. Então, é diferente você fazer uma compressa quente, pegar um pano ou uma fralda, aquecer num ferro elétrico, por exemplo, e colocar aqui para aliviar um pouco a dor. E é diferente de você pingar alguma coisa dentro do ouvido, como borra de café, ou alho quente, com óleo, enfim. Isso de forma alguma, né? A friagem pode causar gripe? Olha, pode ficar. Muito embora, é aquilo que eu disse, a gripe é uma infecção viral. Então, é uma condição obrigatória para que o indivíduo tenha gripe, que ele esteja infectado por um vírus de grupo específico, que é o grupo influenza. O que pode acontecer com muita frequência é, estando exposto a baixas temperaturas, o indivíduo ter queixas respiratórias, tampar o nariz, ter um mal-estar, um pouco de dor de garganta e um pouco de irritação. Ou, em estando gripado, ou mesmo com resfriado, aumenta, aumentar as chances, aí, o risco de complicação da gripe e do resfriado. A vitamina C ajuda mesmo, no caso da gripe? A vitamina C é uma beleza, como várias outras vitaminas e como vários elementos e nutrientes que a gente encontra aí nas saladas, nas frutas, nos legumes, nas verduras. A questão é, talvez a pergunta fosse, há comprovação científica de que a vitamina C seja eficaz para a prevenção da gripe? Não, não há essa comprovação científica. Então, trata-se de um elemento bastante importante na nossa nutrição, pode nos auxiliar em quadros infecciosos ou em doenças, na parte respiratória, mas, realmente, comprovação científica de algo que previna a gripe é a vacina anti-influenza. Não há outra substância que possa ter essa comprovação científica. Eu queria saber se mel, limão e alho curam a gripe? É, mentira. Gripe é curada com uma única coisa, tempo. Você teve a infecção pela influenza há um tempo aproximado de 5 a 7 dias para que o seu próprio organismo crie anticorpos em quantidade suficiente para combater aquele vírus e curar a gripe. Existem alguns antivirais que podem ser utilizados em alguns pacientes. São pacientes que têm uma situação de risco maior de complicações de gripe, mas a gente usa em situação excepcional, não como regra. Portanto, o que cura a gripe é tempo. Hidratação, soro no nariz, evitar friagem não servem para curar a gripe, servem para diminuir a chance de complicação da mesma. Tchau, tchau.